Artur Cavaltante, guia verde choque. 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 Porque esses captadores são captadores EMG ativos Ou seja, você precisa de bateria Para gerar a Saída do som Outra coisa importante aqui Arthur, existe o captador Passivo e o ativo O passivo não vai usar a bateria O ativo vai usar a bateria Por que o ativo é melhor Para esse tipo de som? Porque ele tem a saída de alto ganho Quando você tem uma saída de alto ganho Você tem mais nitidez Você tem mais punch, tem mais definição Quando você solta uma nota Você consegue sustentar ela Por mais tempo Porque é uma característica da captação ativa E para o metal é o ideal Agora você me pergunta Com essa configuração Com esse equipamento Você consegue tirar o som? Não, porque também tem a parte de regulagem E a regulagem na munheca E isso aí vai variar De guitarrista para guitarrista Braço O cara tem que ter a mente E a minha outra coisa também Arthur, gostaria que você falasse Da afinação que você usou Para tocar essa música Qual é o nome da música que você tomou? É Mais salas Meu silêncio Na verdade essas músicas São todas músicas minhas Foi um álbum que eu gravei Algo não Foi um EP Com quatro músicas Que nós gravamos em 2012 Pela lei de incentivo à cultura A gente gravou no estúdio 7 E a gente está com o CD aí Infelizmente a banda está parada Mas eu nunca parei de tocar Tem um CD para adquirir? Para adquirir esse CD A gente consegue ele aonde? Não, eu ainda tenho esses CDs em mãos Voltando à questão da afinação Afinação normal Diapasão universal é em Mi Só que aqui ela está afinada Dois tons abaixo Ela está afinada em Dó Que isso, cara Está quase um contrabaixo Meio tom abaixo Era Cisona Que isso, cara Faz um som aí Para a gente ouvir Só o som da guitarra Para a gente Enquanto o telefone do guitarra Faz um som aí Arthur Cavalcante, galera Aí Pode aventar um pouquinho P-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-A É isso aí, vamos aplaudir aí, galera Você que está assistindo aí no canal Galera, é ao vivo aqui a parada Arthur Cavalcante aqui mandando ver Vamos voltar, Arthur, então quer dizer Que essa tua guitarra é toda Modificada, você trabalhou ela Para que tivesse esse som Então você, gente, você está pensando que vai na loja Vai comprar uma guitarra e vai sair O som, não é E por aí também, né? E outra coisa, né Arthur Tem uns, no caso aí Tem a questão do efeito que você usa Hoje você está usando aqui Os meus pedais Que é o Up Simulator Está usando só o Up Simulator aí, cara Cara, você viu O pedal nacional Da MG, da Lig Pedal muito bom Você vê aí que Esse pedal, ele Você vê que esse pedal aí Nacional Segura As pontas, né? É importante tu citar a questão Do pedal nacional Eu acho que de uns 5 anos para cá Muitas empresas surgiram no mercado E estão apresentando uma proposta De pedais Que são honestos, pedais de qualidade E que proporcionar ao músico É tirar um som variado Sem perder a qualidade Então eu Particularmente esse Que é um simulador de amplificador Eu julgo que Dessa linha É o melhor Pedal que tem Dessa linha Porque atende As minhas necessidades Como guitarrista Não é fazendo propaganda não Porque na verdade É muito bom mesmo Depois eu vou Nossa Arthur, quando eu comprei Esse 7 pedal Então um dos primeiros pedais Que eu adquiri Foi esse simulato Pela Essa atividade Se você quer trocar um som limpo Ele tem um som limpo Se você quer um som macho Ele tem um som macho Fender, limpo E ele tem esse pesadão Que você está vendo aí O Mezabug, né? Depois a gente vai falar um pouco Das configurações Arthur Essa é uma das suas guitarras Mas eu gostaria que Pode trazer essa guitarra De 7 cordas aí Isso não é uma guitarra Isso é um tanque Um tanque de guerra aí Que isso, cara Vamos ouvir também Um som da guitarra De 7 cordas, cara Que isso Isso é até difícil encontrar, né, meu amigo? Rapaz, se com que 6 cordas Está uma destruição Vamos baixar aqui no pedal Vai 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 Com isso, cara Pra encerrar, tu Qual é a dica que você dá para quem quer entrar nesse mundo da música com a questão de riffs. Veja bem. Eu poderia falar com duas vertentes. A vertente de quem é apaixonado por música que música 24 horas de manhãzinha no café da manhã, no almoço, na janta, vai dormir, acorda a música. E eu poderia falar com um cara que é técnico, aquele cara que estuda, que dedica a hora de estudo. Em primeiro lugar, parece clichê, mas não tem jeito, você tem que amar e tem que gostar. A partir desse princípio, tem a segunda parte, que é o treino. Então, o diapasão, desculpa, o metrônomo, ele é uma ferramenta imprescindível para você começar a palhetar e a partir da batida que você escolheu, você vai deixando o metrônomo marcando. E a partir daí, você vai evoluindo. E aí, vai gradativamente, vai aumentando a velocidade até alcançar o seu objetivo dentro de uma determinada música, por exemplo. Gente, olha, eu vou fazer depois, depois, viu? Viu, Arthur? Depois nós vamos fazer uma outra entrevista, você dando dicas de rifles para a galera. Tá bom? Eu que agradeço, meu amigo. Deus abençoe, tá bom, Arthur? Valeu, galera. Valeu. E aí, vai... E aí, vai...